Música 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 Stay puffed to Monster and Marshmallow. Música Bem, é uma coisa que não se vê sempre. Tentei pensar numa coisa sem perigo. Numa coisa da minha infância. Numa coisa que nunca poderia nos destruir. O senhor Stay Puft. Belo pensamento. Nós costumávamos brincar de Stay Puft. No meu bairro, quando eu era criança. O rei já voltou para a infância, Egon. Você tem alguma ideia? Desculpe, Pete. Eu estou muito assustado para poder usar o raciocínio. Música 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 Ora, ninguém bate em uma igreja da minha cidade. Um, dois, trés, fogo! Música Engraçado acabarmos assim, mortos por um monstro de marshmallow de 50 metros. Fizemos tudo errado neste caso. Com o Sr. Stay Puft, tudo bem. Ele é marinheiro, está em Nova York. Para desmantelar esse sujeito, não teremos problemas. Eu tive uma ideia extrema. A porta abre para os dois lados. Invertemos o fluxo de partículas através da passagem. Como? Cruzando nossos raios. Desculpe, Ego, mas você disse que cruzar os raios era perigoso. Cruzando os nossos raios. Vamos nos arriscar. A nossa cliente vai se arriscar. A linda jovem que nos pagou adiantado antes de virar cachorro. Não necessariamente. Existe uma chance muito pequena de podermos sobreviver. Eu adoro este plano. Estou louco para testá-lo. Vamos lá. Mesmo que paguem o dobro, este trabalho não vale a pena. Rápido. Até o outro mundo, Ray. Foi bom trabalharmos juntos, Pete. Foi bom trabalharmos juntos. Não, 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 não. Ah! 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 Ah!